Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos na data desse vídeo aí que tá saindo, né? Enfim, e mano, já comenta aqui um... eu ia falar um vídeo pra vocês fazerem, né? Já comenta alguma coisa legal aí. Enfim, hoje a gente vai trazer aqui, ó, tá nas minhas mãos, a caixa de som Super Bass Subwoofer 15W RMS da Multilaser, galera. Enfim, ela tem 2.1, né, os canais, alimentação USB e é compatível com desktop e notebooks. Enfim, aqui atrás diz tudo ali, ó, caixa satélite esquerda, indicador de LED, controle de volume, caixa satélite direita e o subwoofer, que é um negócio pra controlar o som e tudo mais, enfim. Galera, eu tenho que dizer aqui, ó, as dimensões pra quem quer saber, né, mano, o tipo de USB, 15W de potência, peso 850g e é isso, mano. Não tem muita coisa pra dizer, essa é a caixa, ó, 2.1 canais, o sistema de 2.1 com Super Bass é ideal pra músicas, filmes e games. Literalmente, é muito bom, mano. Caixa de som SP166. É isso, mano. Eu vou cortar aqui e mostrar pra vocês, né, mas eu tenho que dizer que eu já tô usando há algum tempo, mano. Eu não ia fazer um box, mas, mano, eu pensei que eu fiquei tanto tempo com as caixas de som vagabunda de 30 contos, estouradaços, áudio concheado. Essa aqui é perfeita, mano, assim, ó. Tô usando, eu acho que vai fazer um mês. Paguei R$170,00 há um mês atrás, mas eu achei que valeu muito a pena, mano. Você pode achar mais barato, eu não pesquisei, eu falei, é essa que eu quero, vou experimentar e me surpreendi. Eu vou cortar aqui, vou mostrar pra vocês o som, vou fazer o teste e, enfim, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa a notificação, né. Então, cortou e vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, a gente já tá aqui, ó, vocês podem ver que já tá a caixa de som aqui, ó. Ó, o Subwafer, né, o Ressons Ressons. Brincadeira, mano, a caixinha aqui, ó. Mano, tá um pouquinho de pó, mas olha só, mano, olha como é que elas são. Ela, olha a minha mão, mano, primeiramente a minha mão e o tamanho delas, né. São duas USB, ó, a construção delas. Elas são boazinhas, mano, elas são boazinhas. Tá com um pouquinho de pó, ó, mas é assim, mano. Já vou botar o som pra vocês verem. As duas são iguais. E essa caixinha, deixa eu vir pra cá, porque tem meu braço mecânico aqui. Mano, essa é a caixinha, velho. Controla o volume. Esse LED é só um LED, né, mano. E atrás tem a grande sacada, mano. Olha só. Aqui sai os negócios, conecta as caixas de som. Enfim, o cabo dela até que é bom, mano. Eu curti essa caixinha, vocês vão ver. Ela vibra tudo aqui, mano. E ela vibra tudo. Vamos fazer um teste aqui, mano. Botar as caixinhas aqui pra... Mano, não sei se vai sentir vibrar, mas vamos lá. Vamos lá, pra vocês verem. Eu botei cheio a musiquinha aqui, ó. Primeiramente, se inscreve no canal, que é o melhor canal do mundo. Rafa Nunes, estamos chegando aos 17 mil inscritos. Enfim, vamos botar aqui, ó, VMZ a música. Ó. Eu vou aumentar tudo, mano. Vocês estão ouvindo? Cara, é muito bom, gente. Ela vibra, mano. Cara, muito bom, mano, o som. Deixa eu dar pausa aqui. Enfim, família... Cara, eu só tenho a falar bem dessas caixinhas de som, mano. Pra ver filmes, séries e tudo mais, ela faz assim, ó. Nossa, eu não tenho nem como dizer, mano. Já conectei também na televisão. Ficou top bagarai, mano. Então eu recomendo. Isso aqui é... Mano, isso aqui é muito bom, velho. Na moral. Isso aqui faz uma diferença. Vocês não têm noção. Enfim, galera. Eu vou cortar e vou encerrar o vídeo. Bom, pessoal, o feedback final é que vale muito a pena. Vocês ouviram ali, mano, o somzinho. Foda bagarai. O Super Bass, ele treme toda a mesa, mano. É foda bagarai, mano. E é muito alto. Eu não achava que 15 watts de potência seria tão bom assim. Mas realmente faz um barulho absurdo aqui em casa. Então, mano, eu recomendo essas caixinhas de som aqui, ó. Se vocês puderem comprar, obviamente. Elas não são... Eu não achei tão caro, mano. Obviamente, tinha mais caras que isso e mais potentes. Mas é o que o desenheiro conseguiu comprar no momento. E eu tô super satisfeito, beleza? Eu acho que a construção dela é simples demais ainda pelo preço. Eu acho que deveria ter um botão de ligar, desligar. Talvez um RGB dos lados. Ia ser muito legal ter umas luzinhas aqui, ó. Em volta. É só uma dica, né, mano. Porque a gente gosta de RGB, né. Eu acho que já deu pra ver. Enfim. Então, peço que deixem um like aí. Se inscrevam no canal, mano. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, beleza? Então, era isso. Deixa o seu like. Valeu. Falou. E fui.